Será que a sua redação tem um quê a mais e você não sabe? Tem um fenômeno que se chama queísmo, faz você perder muitos pontos na redação do Enem e talvez isso esteja acontecendo na sua redação e você nem sabe, então fica aqui comigo porque eu vou te ajudar agora a não cometer mais o temido queísmo. Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Chai, prof. de português e redação aqui do Redação Online, a sua melhor plataforma de correções, né? E tem esse fenômeno que se chama queísmo. Que que é isso, Chai? A palavra que na língua portuguesa tem múltiplas funções. Pode ser uma conjunção, pode ser uma preposição, pode ser um pronome, pode passar por muitos, né? E nessa passagem que ela tem de ocupar muitas funções sintáticas, a gente acaba repetindo na fala e na escrita, tá? Então eu quero te ajudar hoje a entender se você comete isso e se isso é ruim pra você na sua redação, tá? Já aproveita que você tá aqui comigo, deixa o seu like, ative as notificações e fica por dentro do nosso canal, já que na nossa plataforma de correção você entende, né, se você comete esse tipo de erro. Já pensou se é um erro que você vem cometendo aí e não sabe? Seria muito ruim pra você, né? Primeira coisa, o que é o queísmo? Então o queísmo é o excesso da palavra que na sua redação. Motivos. Ela realmente tem muitas possibilidades de funções. Essas possibilidades fazem com que você a use muito. E nessa de usar muito, você repete. Como isso é visto lá pelo corretor, que é quem interessa pra você na redação? É visto como falta de vocabulário. É visto como você não tem repertório de palavras para utilizar. Então você acaba repetindo sempre a mesma palavra, tá? Pra você ter uma ideia, quando eu pego o que, eu digo assim, o que é isso? Tô questionando, tá? Interrogação. Eu posso falar que pode ser uma interjeição, né? Então, o que você quer, né? Então, essa, pode ser uma resolução, então essa multiplicidade faz a gente utilizar muito, tá? Eu vou te mostrar agora uma frase, né? E uma substituição pra ficar melhor pra você entender o quanto é ruim quando a gente repete demais essa palavra aqui. Eu acho que a ideia é eu mostrar pra vocês e com essa mostragem, tá? Você vai entender. Olha só, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Um exemplo. O repórter que gravou a matéria sobre o candidato eleito, que desagradou o público, também quer que haja recontagem dos votos. Olha só, uma frase curta, né? Se você escutar a mão, duas linhas. E ela tem pelo menos três Qs. Como eu faço pra não repetir, já? Você vai ter que olhar, né? E pensar quais substituições são possíveis. Será que é um pronome relativo, eu consigo mudar, usar sinônimos, demonstrar para o meu corretor do Enem e de outros vestibulares que tem outro jeito de escrever e que eu tenho mais vocabulário. Ó, um exemplo da mudança que eu colocaria aqui. O repórter, autor da matéria sobre o candidato eleito rejeitado pelo público, também quer a contagem dos votos. Ó, então olha a diferença que a gente tinha antes, tá? O que a gente fez, né? O repórter que gravou a matéria foi substituído por o repórter, autor da matéria. O repórter, autor da matéria, tá? Sobre o candidato eleito rejeitado pelo público. O que desagradou o público, eu mordei por o candidato rejeitado pelo público. Sinônimos, trocas, né? Então, faz mais sentido pro corretor quando ler a sua redação e não achar palavras repetidas. Eu sempre digo pra vocês, num texto muito curto de 30 linhas, você não deveria repetir nenhuma palavra. Utilizar sinônimos. Se repetir no máximo algo que envolva as palavras-chave do tema, né? Só, tá? Só. Porque, de resto, a língua portuguesa tem muitas palavras e muitas palavras da língua portuguesa, elas acabam refletindo pra você em muitas possibilidades, tá? Então, o queismo não é legal, você deve evitar. E essas, gente, outras coisas que vocês podem cometer na redação de vocês, só são percebidas e vistas quando a gente corrige a sua redação, né? Então, se você quer ter certeza que a sua redação tá legal e o que você pode melhorar, entra aqui, vem ser parte do Redação Online, vem ser nosso aluno, pra que a gente possa ler a sua redação e dizer, peraí, aqui tem um probleminha, vamos arrumar pra gente chegar na sua melhor versão lá no dia do Enem. Então, eu espero vocês aqui na Redação Online pra muitas outras aulas, muitos outros vídeos, e também lá dentro, quero corrigir a sua redação. Beijo, 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 tchau, tchau!